E, por exemplo, para um cara que chega para vocês, paga uma mensalidade, não sei se tem mensalidade no grupo de vocês, na consultoria, mas pagou e fala para vocês, ó, minha banca é tanto, 50 reais, mas eu quero chegar a mil um dia, qual o caminho que ele tem que trilhar? A gente nunca passou por essa situação de alguém chegar e falar que tem tanto, tudo, mas assim, o que eu acredito, que para quem está começando, tem que tirar um pouco de lado a questão de valor. Ah, eu tenho tanto, eu quero chegar a tanto. Eu acho que o principal foco é aprender, definir, né, a gestão, o método, tudo, começar a ver percentual. Cara, como o meu irmão falou, não tem investimento, acho que no mundo, que dá 3% ao mês. Uma aposta esportiva, você pode te dar, lógico, variável, mas a gente tem uma média de 10% ao mês. É algo extremamente surreal. Então, assim, se você quer crescer, você primeiro tem que aprender. Por curiosidade, ontem a gente falou com um rapaz lá no estádio, a gente estava dando algumas dicas, ele perguntou, óbvio, a gente estava dando umas dicas, a gente falou, cara, tira o lado financeiro de lado, começa a ver o lado percentual, o lado de ganho, ganho de conhecimento. Conforme você for ganhando conhecimento, for tendo lucro, né, lucro que é em porcentagem, se você for crescendo sua banca consideravelmente, aí tem várias formas de você fazer. Eu, particularmente, não acredito muito em alavancagem. Se a alavancagem desse certo, tinha gente que trabalhava só de alavancagem, todos os meses, todos os dias, ia, né, para o céu. Você pode até tentar alguma coisa aqui, fazer um dinheiro rápido, tudo, mas no meu ponto de vista, não é o correto. Só que você se tornou lucrativo, você já tem, vamos colocar aqui, um ano que você está conseguindo ser consistente, no final daquele ano você tem uma média de 5% por mês, tem várias formas, você começa a fazer pequenos aportes, você está entendendo? Obviamente, dinheiro que não vai te fazer falta, dinheiro que você pode investir, não algo que você está apertado vai colocar para fazer dinheiro. Então, você começa a fazer aportes, começa a ajustar a sua gestão, você começa a trazer, com o tempo, aquilo ali para o financeiro. Mas depois você já está habituado, já tem um sistema de ganho, já tem uma média legal, já tem um conhecimento bacana, entendeu? Até porque, é o seguinte, principalmente para quem está começando, precisa entender isso. O que a gente mais vê, o que a gente mais escuta, principalmente no Instagram, ah, eu não ganho dinheiro porque eu não tenho uma banca grande. Não é banca grande. O cara que perde com uma banca de 50 reais, ele vai perder com uma banca de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil, porque ele não tem educação para fazer aposta. Talvez a educação financeira, o conhecimento, o método, a gestão. Então, se você não se educar, não passar pelo processo, você não vai. E o principal problema que eu vejo hoje é que as pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas querem chegar hoje, no fim de semana tem 1.980 jogos, igual teve há dois fins de semana atrás, quer apostar em tudo quanto é jeito e ganhar dinheiro, e no fim de semana já fazer o dinheiro para ir para a balada, para pagar uma conta. Não é isso, você tem que passar pelo processo. Muita gente pergunta para a gente, quanto tempo você demorou para ganhar dinheiro? O meu irmão, como eu falei, o que eu vejo é um ponto fora da curva, ele começou com dois anos, dois anos e pouco. Eu comecei com cinco anos e meio, depois de muito problema. E o mais normal que você vê são pessoas aí que três, quatro, cinco anos começam a se tornar lucrativos, entendeu? Então, passa pelo processo o dinheiro, o ganho em real, começa a ser consequência. Então, basicamente, seria isso, né? Basicamente, seria isso. Não tem o que fazer, né, cara? Tem que ter paciência, porque a galera fica procurando métodos milagrosos, alavancagem, como você citou, aí pega ali a odd de 1,30, fica aumentando o valor, tentar chegar numa meta, ou até com odds 2, martingale. Nossa. E isso é só caminho para o buraco. O que você avalia sobre isso? A ilusão da odd de baixa de vinho green, cara, eu acredito que quebra muita gente. Odd de baixa não significa green. Não significa green. Pelo contrário. Ontem também, a gente conversando com esse rapaz, ele falou, cara, eu peguei numa múltipla para o jogo tal, saiu um gol no jogo, foi 0x0, um jogo totalmente improvável, pagando odd de 1,08 só para completar uma múltipla. Então, assim, odd de baixa não é sinônimo, não significa green. Não existe mágica. Infelizmente, tem muito, né? Tem muita gente que acaba tentando se aproveitar dessa ingenuidade das pessoas, né? E vem de uma ilusão. Que não existe. Não existe odd de baixa, não existe uma alavancagem rápida. Martingale, infelizmente, eu sou... Cara, não gosto. É muito fácil você quebrar uma banca muito rápido. Então, assim, esses métodos milagrosos, alguém tem que me provar que funciona. Eu ainda não consegui nem na prática, testando, fazer funcionar, não. Não consegui. Eu conheço pessoas que fazem assim, pegam o valor da banca dele é mil reais, ele pega uns trocados ali, uns cinco reais, aí vai tentar arriscar, assim, para chegar no valor, depois parar. Não com a banca inteira, mas com a banca separada, né? Para ver se consegue na sorte, porque não tem como acelerar o processo, né? O processo é lento, realmente. Independente se você comprou curso, comprou um treinamento, você tem que colocar em prática o que você aprendeu no curso, isso leva tempo, tentativa e erro. Acho que se o cara ficar só na teoria, não vai sair do lugar, tem que praticar também. E isso vai, vai, como você falou, anos de prática, né? Sim, e qualquer outra profissão, como o meu irmão falou, a gente se dedica muito para se tornar um empresário, por exemplo, um curso de administração para abrir uma empresa, você fica quatro anos na faculdade, você abre uma empresa, é dois, três anos lutando para começar a ser lucrativo, um engenheiro fica cinco anos na faculdade, um dentista fica cinco anos, um médico fica sete anos. Por que as pessoas acreditam que vão chegar hoje, não tem conhecimento, não tem método, não tem banca e vai ficar rico amanhã? Rico? Não vamos falar rico, vamos falar assim, depende muito da condição financeira de cada um. Uma pessoa que tem uma condição mais baixa, que vamos colocar aqui, o cara tem 50 reais de banca ali, quer um dinheiro suado e quer fazer mil em um mês. Não faz, não adianta que não tem jeito. Tem que passar pelo processo, tem que passar pelo processo. Dar tempo ao tempo, errar, quebrar a cabeça, levantar de novo, testar. Então, assim, eu acredito que as primeiras bancas, a maioria das pessoas vai quebrar, mas utiliza ela de forma bem sucinta para treinar, para testar, para botar em prática, métodos, vai botando os métodos, vai colocando, cara, eu gosto de escanteio, eu gosto de cartão, eu gosto de Gol, eu gosto de Handicap. Nossa, eu acho que eu sou muito bom em Handicap. Planilha tudo, anota tudo, faz tudo. No final do mês, você vê o que você foi bom. Você está entendendo? Opa, esse aqui eu achava que era bom, mas eu não sou. Mas esse aqui que eu não gosto, eu tive um resultado excelente. Mês que vem, vamos de novo. Opa, mês que vem, vamos de novo. Por, no mínimo, seis meses. Treinando, esquecendo o valor financeiro, treinando, aprendendo e começando a encontrar o seu caminho.